Aconteceu um acidente no voo que levava a equipe da Chapecoense rumo a Medellín, onde o tiro catarinense disputaria a partir de manhã a final da Copa Sul-Americana. A equipe da Chapecoense saiu ontem à noite do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na grande São Paulo, rumo a Santa Cruz de La Sierra, em um voo comercial, depois que não recebeu a autorização da ANAC de fazer a viagem direto para Medellín, em um voo fretado, e de lá, em Santa Cruz, fretou um voo rumo a Medellín. Estão sendo comentadas essas duas possibilidades de condições, né, de circunstância de combustível ou panoelé. Mas veja bem, falta de combustível, se houve falta de combustível, tem que saber por quê, porque não é normal nem é serviço um avião ter falta de combustível, não sei se ele tenha desperdício, um erro, um avião, uma coisa, uma coisa. O avião tem que ter bora de um lado para o outro, de um ao local para o outro, com combustível suficiente, porque existe uma regra, né, para ir até aquele lugar, desse lugar e para uma alternativa, e essa alternativa tem que ter combustível para esperar mais uma hora nas condições de voo que ele estava, mais uma hora na altitude mínima de aproximação, quer dizer, e mais um percentual de reserva que o piloto não pode botar, quer dizer. Então, se tem falta de combustível, outras coisas aconteceram antes também que permitiram essa malda de combustível. Quando a panoelétrica, se houve uma panoelétrica, também tem que saber, panoelétrica para você, porque há um problema de manutenção, problema de operação, falha no equipamento, problema de projeto de um determinado componente que gerou um pouco de circuito, quer dizer, a panoelétrica também, ela tem suas razões, né, para acontecer. Então, se houve panoelétrica, tem que saber por que é o panoelétrica também. Então, por isso que, como você mesmo falou no início, é muito prematuro falar de qualquer causas provadas que o acidente tem hoje.